Fala amigos que falam na IT, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente a Alphabet Lori de AZ, mano Muita gente pediu pra mim terminar o react, e além disso, além desse vídeo mostrando a história verdadeira aqui do Alphabet Lori Tem outro vídeo onde mostra o real motivo do F ficando do mal, qual será o triste final do F, mano? Será que ele morreu de verdade? Será que ele tem um triste final? Qual é a sua origem? A gente vai descobrir hoje, velho Então se eu sou novo no canal, gosto de Alphabet Lori, gosto de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Terran em geral e muito mais Se inscreva, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui, mesmo se eu tô bem novos, inscreva-se porque ele buga Entra que todo dia tem vídeo, beleza? Eu posto dois por dia, é um mais insano que o outro, então não perde Ok, mens, bora lá, bora ver a verdadeira final e bora, velho A gente terminou aqui, no último vídeo Deixa eu mudar aqui, colocar aqui pra escutar no microfone Friends Oh, ele quer entrar no meio Não vai ser isso, com certeza Olha lá, ó Eu não assisti tudo, mens Tem mais vilões Oh Oh, acertou o N Oh Não Ah, o F é do bem? Peido Credo Mano, o H até fingiu que morreu porque as letras deram um peido mortal que matou todo mundo Ele fingiu que morreu só pra tirar um sal Então, praticamente, foram tentar agredir o N, o F ficou nervoso e fez uma palavra formando um peido Que no nome daquela palavra em inglês é peido Simplesmente, ele zoou a letra L, velho E foi o F e o N que fez isso, olha lá, ó Então, simplesmente, ele vai ser o novo vilão, velho Oh Bateram nele Oh Que isso, velho Freaky Ele formou uma palavra ruim, mens Ok, então, simplesmente, o F, ele fez uma brincadeira com os Alphabest e o Lori Zoando porque ele queria proteger o N E, simplesmente, ele formou uma palavra ruim Que a gente vai pesquisar agora aqui no Google Tradutor Vai descobrir o que é freak, velho Freak só pode ser uma palavra muito ruim Vamos lá, vamos lá, inglês para português Calma, português, português aqui O que é frisk, velho? Dinamarquês? Fresh Fresco Chamou o pessoal de fresco? É isso mesmo? E todo mundo ficou bravo Oh Oh Mano, ele foi... Não Tadinho, velho Tá, eu entendi mais ou menos o que está acontecendo aqui Simplesmente, simplesmente O F queria proteger o N desses valentões E ele acabou sendo uma isca para os valentões Os valentões fez ele formar uma palavra ruim Zoando os outros personagens É fresco, é fresco Eles falaram praticamente Eu não entendi muito bem a palavra Quem souber a tradução correta Comenta aí Mesmo no Google a gente não conseguiu encontrar Então, simplesmente, ele virou um vilão E todo mundo começou a atacar ele Quebrou os dentes dele E agrediu ele Então por isso que ele acaba virando um vilão Porque aconteceu algo triste com ele Foi injustiçado E ele correu Caramba, velho Caramba, velho Então foi isso que aconteceu Por isso que ele virou um vilão Ele teve uma visão É isso mesmo Tá, o que eu percebi É que simplesmente essa lesma Por ele ter pegado todos os dados As cores Ele acabou tendo uma visão Do que aconteceria Então tudo o que aconteceu Antes Foi uma visão De todos os personagens Desse personagem Com todos os alfabetos Lori Ok Oh, tadinho do F Ele não teve culpa Eu vou tirar Porque eu não sei se tem copyright Ele não teve culpa de nada, mens Tadinho do F, mens Olha isso Ele foi parar na caverna Sozinho e solitário E o N ficou lá Triste pra caramba, velho Como se ele soubesse Que alguma coisa de errado Aconteceu Mas ele não queria Ficar contra os outros amigos Então ele preferiu Deixar o F pra lá E o F cresceu E se tornou um monstro Ele cresceu Ele tá bem maior Aqui, inclusive Ó Caramba, velho Tadinho E a letra Z E a letra Z Chorando Como se ele fosse O último Letra do alfabeto Já que ele é A última letra do alfabeto Como se ele fosse O alfa, tá ligado? O deus dos alfabetos Tem alguma coisa laranja Dentro da boca dele Será o N? Que triste, velho Então foi isso que aconteceu, mano Simplesmente Fizeram uma injustiça contra ele Só porque ele queria proteger o N Não deu pra ele proteger o N As pessoas ficaram contra ele Porque ele formou uma palavra horrível Uma palavra que talvez Destruiria todo mundo E todo mundo ficou ofendido E acabou lutando contra ele Derrubando ele Expulsando ele das letras do alfabeto Por isso que ele se tornou um vilão Agora a gente vai descobrir A verdadeira origem De tudo que rolou Depois que o N Abandonou o F, velho Bora Ó lá Mataram ele O N com certeza vai ficar triste Porque eles eram amigos O que tá acontecendo? O que é isso? Ele tá voltando no tempo Ele voltou no tempo Ele caiu É o momento que ele vai ser expulso Não, o N não vai Não, pera Pra isso de novo Não acontecer o que aconteceu com ele E não ser injustiçado E virar um vilão E um monstro Que acaba derrotando E matando várias letras Do alfabeto Laurie Simplesmente Tá na mão do N Fazer isso Ficar do lado dele, mano Como um amigo Se ele não fazer isso Vai acontecer tudo O que aconteceu de novo Ele tem que ficar, velho O O bateu nele Ele tá com medo O L bateu nele Ele tá com medo Só que o F é o amigo dele, mano Você tem que ficar do lado dele, man Porque ele é seu amigo Isso, não abandone seu amigo Fique com seu amigo Até o final Que legal Ele ficou do lado do F Que legal, mano Que fofinho Oh Oh, que bonitinho Uou Se fundiram Calma Algo muito pior Pode acontecer Depois disso Ter acontecido Simplesmente Quando o N Ele acaba abandonando O F E o F Acaba indo pra aquele lugar Ele se torna um vilão E tudo acontece Os alfabetos de Laurie morrem E acontece tudo O que tem que acontecer Do modo vilão do F Simplesmente Agora os dois Foram jogados de lado O N E o F Agora não é mais um vilão É dois vilões Pra serem enfrentados E simplesmente Quem venceu o F No último vídeo Foi o N E o único que poderia vencer o F Era o N E agora Os dois se tornarão um vilão Talvez deve ser isso O que é isso? Oh Ela é a mais fofinha Bem que falaram Que ela é a mais fofinha Acabou? Acabou mesmo? Não Calma 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 O Z Simplesmente Viu Que as coisas Deram muito Errado Ele voltou No tempo E fez todo mundo Reviver E tudo que eles tinham passado Como eles estavam aqui presos Que a gente acabou vendo No último vídeo Eles acabaram sendo presos E simplesmente Eles voltou no tempo E voltou tudo Ao normal Aí Com a decisão do N De mudar de ideia Ficar do lado do seu amigo A história completamente mudou Com certeza Vai ter uma continuação Mostrando Por que E o que Ocorreu Porque agora Simplesmente Eles foram expulsos Dos Alphabet Laurie O F Ele já seria expulso Só que agora O N Ficou do lado dele Como um verdadeiro amigo E ele também foi expulso Já que no caso O F Era um vilão Agora teremos dois vilões O N E o F Sendo os dois vilões Da série Do Alphabet Laurie Então a gente vai ver Nos próximos vídeos De lançamento Que vai ter dois vilões Não vai ser apenas um Vai ser dois E isso vai ser muito louco E eu tô bem ansioso Pra isso O que é isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui É falando um pouco Sobre o N Talvez? Não sei Isso aqui é espaço de trabalho online O que é isso? Fim Nossa O S é uma cobra E o F lá como amigo Eu gostei dessa musiquinha Eu achei fofo No caso O O e o L São os invejosos Eles queriam atrapalhar A felicidade das letras Do Alphabet Laurie E rebentaram o N Mano É muito triste Você vê essa parte Porque simplesmente O F queria ajudar ele Mano Olha isso Ele ajudando A bundinha Nossa velho Imagina você tá na escola Você tem um malvadão Na sua escola Um cara que faz bullying E você finge que ele peidou Todo mundo ia zoar ele Mano É a mesma coisa que aconteceu aqui E o valentão foi lá E acabou com a raça do F Olha isso Mano Eles deram muita risada Só que mano Nossa senhora Eu só não entendi Como que o F Ele apanha tanto Pra essas letras Sendo que o F É um grande vilão Ele acaba matando E devorando E destruindo as letras Tá ligado Só se aqui Eles eram a versão crianças E depois eles cresceram Como a gente viu Nas animações Freaky mano Eu não sei o que significa Freaky O O chamou a atenção Quem souber o que significa Freaky Comenta aí mano Todos se voltam Voltam contra o F O C morde a bunda dele Um quebra o dente Outro pisa Chuta Soca Passa por baixo Dá Pesada E ele pensou Que o N tinha traído ele Porque tipo Ele caiu em cima do N Muito triste Tadinho Ele fica tão puto Que ele vai embora Eu entendi Simplesmente Quando ele vai embora Se junta E simplesmente Vira O alfabeto Lorry Defensores No caso E esse cara Vê as paradas Que aconteceram Mas tá diferente Que acontecendo as coisas agora né Tem coisas diferentes Que aconteceram ali Mas tudo bem Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do verdadeiro fim De alfabeto Lorry Muito legal Espero que tenha mais letras Do alfabeto Que aparecerão aí Mais histórias Do alfabeto Lorry Muito legal Espero que vocês tenham gostado Do fim do F E tudo mais Do fim do F Do N juntos E é isso Comenta o que acharam Comenta o que é aquela palavra estranha Que a gente acabou não descobrindo o que é E é isso Obrigado por tudo Se é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posso assistir todos os dias Valeu Falou E fui